Curta também o distanciamento entre o que você vê de resultado final com o que está acontecendo com os funcionários. Mas a minha pergunta para você não foi para você fazer propaganda com a Nexus, não. Eu queria saber também, assim, na parte de produção, o que vocês aplicam de tecnologia? Porque para o SEAGRO, igual a gente estava conversando informalmente um pouco antes, você tem rastreamento desse produto, se der um problema com o produto lá fora, você tem que saber de onde você comprou, quando foi plantado, como que era o solo, às vezes análise de solo. Estou aqui imaginando, não sei se é isso mesmo. Você usa algum tipo de tecnologia de lavoura? Hoje, na nossa empresa, nós temos um projeto interno de capacitação e certificação dos nossos produtores parceiros para o mercado internacional. E a gente desenvolveu um software em parceria com uma empresa do Sul, que ele faz esse controle de caderno de campo, a parte de certificações, toda a parte legal, né, que a gente tem que manter o arquivo também dos nossos parceiros, e a parte de rastreadibilidade, que é o que você falou, que a rastreadibilidade hoje no Brasil, inclusive, ela é lei, né. O produto agrícola, ele tem que seguir com algum tipo de identificação que possibilite você chegar ao produtor. Então, isso na exportação não é diferente, a rastreadibilidade é uma exigência muito antiga, e os nossos produtos hoje, todos eles seguem com uma etiqueta nas caixas que identificam o produtor, a data de embalagem, tem um QR Code que traz essa identificação, essa informação. Então, a gente utiliza a tecnologia, sim, no sentido de rastreadibilidade, controle de informação, de fluxos, né, de entradas e saídas. A gente também tem um acompanhamento técnico com os produtores que fazem parte dessas certificações. A gente controla o caderno de campo, que a gente fala, né, que é toda a parte de manejo, irrigação, as análises de produto. Tudo isso é através dessa plataforma, que também nós temos um aplicativo que é disponibilizado para o produtor, caso ele queira utilizar, que é gerenciado eletronicamente. Nós não temos papel, né, o técnico se dirige à propriedade e faz o upload dessas informações através do aplicativo. Então, por mais que a agricultura, a nossa agricultura seja de baixa precisão, não tenha muito uso de tecnologia, a gente faz uso da tecnologia para esses controles, né. Interessante. Eu só compartilhar um caso que eu vi de uma empresa que produz produtos e na marca, na marketing dela, ela fala que ela usa matéria-prima da Amazônia. Só que como você prova que você usa matéria-prima da Amazônia? Então, essa empresa criou uma plataforma de blockchain para dar segurança, né, ou seja, o dado é imutável, é petrificado ali no banco de dados da estrutura do blockchain, que é a base das criptomoedas. Então, todo o processo de compra e certificação da cadeia fica no blockchain para o mercado consumidor poder consultar e constatar que os fornecedores são da região Amazônia, são produtos que atendem ao lado do marketing que eles fazem. Achei bem interessante isso. Eu acredito que isso vai se espalhar para todo o agro, viu? Tem plataformas de blockchain que você consegue colocar toda a rastreabilidade do seu produto, até mesmo para garantir a segurança do consumidor. Porque imagina, não estou falando que é o caso do gengibre, mas se fosse um produto que tivesse um impacto na saúde e lá fora, de repente acontece um incidente, você tem que provar como que aquilo aconteceu. Toda a prova produzida posterior, ela é questionável. Agora, se você colocou ela no blockchain conforme ela foi acontecendo, ela é inquestionável. A prova foi produzida e anexada no blockchain conforme foi acontecendo. Dá uma segurança, uma robustez para o seu processo, transparência para o seu cliente, para o seu mercado, né? Então, eu acredito fortemente que vai ser uma tendência do agro isso, viu? Sim. Você está falando, tem um negócio muito interessante no produto dela, porque é um produto que o mercado mundial, mercado internacional solicita um documento, que é o fitossanitário. Na verdade, é controle de pragas para saber se o produto ali tem pragas. E a toda exportação, esse produto precisa fazer uma inspeção do Ministério da Agricultura. E o que o Ministério da Agricultura faz? Abre as caixas e a primeira coisa é a detecção se tem algum tipo de larva viva ou não, seca ou não, nos arredores, no chão principalmente, e depois nas caixas. E em caso de alguma inconformidade, a primeira coisa, quem está ali na ponta, é identificar qual a caixa que ele encontrou aquele problema. Por quê? A partir da caixa, você consegue saber de onde veio, qual produtor que veio, faz a rastreabilidade para se controlar lá na ponta. Na verdade, o que aconteceu é deixar de cumprir algum tipo de procedimento por aquilo. Então, esse processo, e você falou um negócio muito interessante, é de baixa precisão, mas tem controle. Você precisa fazer esse controle.